Bom dia, caros telespectadores! Hoje é dia 11 de Abril. Este é o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Foi no dia 11 de Abril de 2002 que teve lugar um dos jogos de futebol mais particulares de sempre. Este jogo foi disputado entre as seleções da Austrália e da Samoa Americana e fazia parte das eliminatórias da seleção para o Campeonato do Mundo. O desafio teve lugar no International Sports Stadium, localizado na cidade de Coffs Harbour, Austrália. O resultado do jogo é que foi algo inusitado. A Austrália ganhou por 31 a 0. Sim, é verdade, 31! Acontece que para além desta vitória fantástica, também foram batidos outros recordes. Esta foi a vitória mais expressiva num jogo internacional de futebol. É verdade! E sabia que o jogador Archie Thompson marcou 13 golos nesse jogo? É verdade! É o recorde maior número de golos marcados por um jogador numa partida internacional. É verdade! E o David Zdrilik marcou 8 golos! Passou a ser o segundo jogador com o maior número de golos numa partida desde a Primeira Guerra Mundial. É verdade! É, Sr. Barata, era o que eu ia dizer. Pois é, peço desculpa. Mas pronto, pronto. Pronto, este foi o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã! Ah, Sr. Barata, não pode interromper-me assim o noticiário? Ai, peço desculpa, Dona Roberta. Eu venho é só buscar o seu gatinho para lhe dar uma banhoca. Vamos embora. O Noticiário Histórico é para o menino e menina, avós e pais, é divertido, é informativo e o melhor é que amanhã há mais.